Olha só o pezinho de jabuticaba, e olha o tanto de mudinha que deu. Isso aqui tudo é mudinha, olha. Ó, que cai a jabuticabinha, os passarinhos comem tudo, gente, olha. Eu venho aqui até pegar algumas assim pra chupar, mas os passarinhos são mais ligeiros, hein, na minha frente. Aí elas caem aqui, ó, e dá esse monte de mudinhas. Aí eu vou tirar essa mudinha aqui, por quê? Vou dar de presente pra uma pessoa plantar. Eu adoro tirar mudinhas, eu tenho várias mudinhas, já mostrei pra vocês. Vou tirar, vamos ver se eu consigo. Enfia a faca bem de lado, sem pressa. Se cortar a raiz já é. Essa raiz aqui tá bem. Ah, olha aqui, gente, olha. Ó, olha, olha só. Tá vendo? Deixa eu mostrar pra vocês a raizinha aí. Agora vamos plantar ela. Vou pegar aqui essa sacolinha, vou furar, né, tem que ter um furinho. Né, por quê um furinho? É quando você jogar uma água na plantinha, a água sai por aqui e não fica formando barro. E aí eu tô com essa terra aqui, ó, gente, ó. Ó, terra preta, tá vendo? Olha que terra boa. Então eu vou colocar um pouco dessa terra aqui, né, tá vendo? Vou utilizar essa terra. Ó, aí eu vou vir aqui, porque vocês viram só como ficou, né? Vou pegar um pouco dessa terra aqui, ó. Que é essa terra que tava com... E vou abrir um buraquinho aqui, ó. E vou colocar... Vou colocar a plantinha, que é a java de cabeira. É a mudinha de jabuticaba, ó. Ó, outra mudinha aqui. Tem muitas mudinhas. E, nossa, é tão caro um pé de jabuticaba. Pra você tá comprando. E eu adoro fazer isso. É que eu... Vocês já viram, né, gente? Já mostrei todo o meu quintal C pra vocês. Mas, tipo assim, é... Não tenho tanto espaço, mas eu já tenho várias árvores plantadas. Eu amaria ter um dia, se Deus quiser, ter um sítio pra plantar várias coisas. Ó, olha só que bonitinho que ficou. Tá vendo? Ó. Vou mostrar bem aqui pra vocês, hein. Deixa eu lavar a mão pra mostrar pra vocês. Sobrou, olha aqui, sobrou várias mudinhas. Isso aqui é tudo mudinha, tá? Se vocês quiserem uma, eu dou pra vocês, de presente, de vocês plantarem. Bora cultivar a natureza. Vem comigo que eu vou mostrar como ficou a coisa mais linda. Olha só como ficou a coisa mais linda numa sacolinha. É claro que depois a pessoa vai e planta no jardim onde quer plantar, tá vendo? Olha que bonitinha. E não vai morrer. Eu consegui tirar bem com a raiz, tá bom? Vou mostrar pra vocês algumas que eu já tenho aqui. Eu planto assim, ó. Essa aqui é um pé de manga, gente. Que eu chupo a manga, tudo. E jogo os carocinhos, assim, no jardim aqui. Isso que é meu negócio de morango. Com essa chuva, olha. Tá bem lindo. Cheio de mato também. Tem que limpar. Mas enfim, aqui, ó. Esse aqui é um pé de manga. Olha. Tá aqui que eu plantei na sacolinha também, ó. Como tá bonito. Esse aqui também eu quero dar pra alguém. Né? Esse aqui, ó, gente. É um pé de amora, olha. Olha só. Tá precisando de urgência sair daqui, olha. Olha, já tá grosso aqui. Não era pra tá mais aqui. Na sacolinha também que eu plantei, olha. Era... Isso aqui já é pra tá plantando no jardim, na terra mesmo, só. Porque já tá muito grande. Olha onde ele tá vindo aqui, olha. E eu não acho ninguém que queira ele. Na verdade, eu queria plantar na calçada. Mas também é muito difícil. Não tô conseguindo quebrar a calçada pra poder plantar. Mas daí eu queria dar pra alguém de odiação. É coisa mais linda. Pé de amora, olha. E é isso, meus amores. Eu queria mostrar pra vocês essa coisa mais linda aqui. Mais uma muda. E vem comigo.